Quando a gente acha que já viu de tudo nessa vida, vai por mim, a resposta é não, e o novo é sempre inesperado. E se prepara aí, tanto que eu aconselho você a se sentar em um lugar confortável, ou deitar em algum lugar confortável, sei lá, porque o assunto de hoje é um tanto quanto esquisito. Opa, meus queridos, tio Sanaria, tudo tranquilo com vocês? Vocês provavelmente devem conhecer a Belly Delphin, ou mais conhecida como a Garota Gamer, que inclusive há pouco tempo atrás eu até fiz um vídeo sobre ela aqui no canal, onde eu conto de uma maneira resumida mais ou menos quem ela é. E no vídeo, em uma determinada parte, eu conto como ela ficou muito conhecida, que foi a vez que a mesma começou a vender água do seu próprio banho para os seus gadinhas. O que isso, obviamente, foi uma revolução na época, porque todo mundo ficou sabendo quem ela era, e parecia que aquilo era o limite, não dava mais para ficar pior. E aí é onde a gente se enganou, na verdade, porque ia dar assim. Eu apresento vocês uma TikToker chamada Stephanie Matos, ou como é mais conhecida na internet afora, Estefanca. Figura na qual algumas pessoas a chamam até mesmo de a nova Belly Delphin, só que pior. A mesma é uma garota americana, que inclusive, ela já até ganhou um prêmio de Miss Escócia em que ela participou. E contei com mais de 300 mil inscritos no YouTube e um pouquinho mais de 100k no TikTok. Antes dela ficar famosa, ela era uma garota normal. Até que a mesma passou a vender peidos no potinho. Vocês não escutaram errado. É de se comparar com a água da Belly Delphin, só que é pior. A Estefanca, literalmente, vende potes com peidos. Peitos não! Potes com peidos. Meu Deus, onde isso vai parar, mano? A mesma já deu inúmeras entrevistas sobre isso. E no próprio canal do YouTube, ela contou como foi ganhar mais de 100 mil dólares em uma semana vendendo os gases. Além disso, ela tem mais algumas outras coisas na qual ela vende. Só que isso eu deixo com o tio Sam do Ciectis contar pra vocês, pra vocês entenderem. E aí, véi? Como vocês estão, mano? Eu de novo do Ciectis, depois de muito tempo. Tá muito calor. Se eu tiver aparecendo um porquinho suando, é porque tá calor mesmo. Por isso que eu tô de rosa. Então, salve aí pros meus amigos porcos. Mas, enfim. Vamos direto ao ponto. Como eu já falei pra vocês no tio Sam dos comentários, que a mina vende... Potinho de peido? A coisa vai ficar pior, tá? Eu tô aqui no site dela. No site da Estefan. Onde ela vende nada mais e nada menos do que uma vela de peido, tá bom? Pra vocês. Tá aqui, ó. Isso daqui é a imagem, ó. Forte, 100% natural. By Stephanie Mato. Feito com amor, coraçãozinho. Imagina o cheiro. Tá bem aqui o slogan gigantesco, mano. Ó como que tá escrito. Adoro poder compartilhar cada parte de mim e da minha vida nas minhas redes sociais. E aqui estamos levando isso para o próximo nível absoluto. Mal posso esperar pra você descobrir o cheiro desta vela. Como eu gosto de dizer, um sopro criará memórias que duram pra vida toda. Imagina, acendeu a vela assim, ó. Só aquele cheiro de bosta, mano. Mas o que é pior? Você acha que é só um potinho de peido e uma vela de peido? Aqui, ó. A gente vai abaixando. Mas olha aqui, ó. Compre... Compre minha calcinha ousada. Desgastado e bonito. Uma seleção de calcinhas usadas pra você comprar meias, sutiãs e tangas pra você experimentar toda a experiência do cheiro. Estepanca. Frascos de peidos vendidos. 221. Clientes felizes e fartos. 182. Pessoal não gostou do cheiro. Barra de proteínas consumidas e ovos cozidos. É o que ela come pra peidar. Aqui, véi. Só a velinha. A velinha custa 49,95 dólares. O que dá num total aí... 250 reais. Só uma velinha de peido. Básico. Gostoso, cheiroso. Calcinhas da Estepanca. 149 dólares. Um total de 811. Tá bom o preço. Acho que eu vou comprar aqui, velho. Sutiãs. Também 149. Olha isso. Já dá 1.600. Quase 2.000 reais só. Calcinha com sutiã. E a vela, mano. E pra completar ou fechar tudo, meias da Estepanca. Que são 99 dólares. Que dá um total aí de 539 reais. Se você quiser o pack completo aí, dá mais de 2.500 reais pela minha conta de cabeça. Eu não sou bom em matemática. Mas é isso. Tio Sam, mas dá pra piorar isso aqui? Dá pra melhorar? Dá, mano. É incrívelmente dá. Essa mina, velho. Que isso? É a maior empreendedora do mundo. Não satisfeita, ela criou a Fart Jars. Que é nada mais... Parece ser mentira, mano. Que é nada mais e nada menos do que as NFTs de potinho de pêndo. São as imagens aqui, ó. Tá vendo esse potinho aqui, ó? Isso daqui é uma NFT. É uma imagem que tem um dono único daqui, ó. São as NFTs. Aqui, ó. Aqui, ó. Melhor pra explicar pra vocês. São as NFTs do potinho de peido. Que custa aí 0.5 Ethereum. Que é uma moeda, uma criptomoeda. Que só essa imagenzinha aqui, ó. Tipo, por exemplo, essa daqui. Que custa 0.5. Dá um total aqui que eu deixei separado. 686 reais. Dela fotinha do peidinho. Eu vou... Eu vou... Eu vou pular do Rio, mano. Não, caraca. Mas como, cara? Não faz sentido, mano. Não faz sentido. Ela ganha muito dinheiro. Muito dinheiro fazendo isso. Ai, tio Sam. Mas ela só tá peidando por aí, mano. Só tá vendendo roupos águas. Isso aí prejudica a saúde dela? Sim, mano. Tá aqui, ó. Eu separei pra vocês também. Mulher que vende puns engarrafados, passa mal e é internada. Essa aí dá uma baixadinha aqui, ó. As vendas precisaram ser barradas, pois Stephanie foi parar no hospital por conta dos esforços extremos que fazia. Inclusive, ela chegou a pensar que estava tendo uma parada cardíaca. Ela foi pro hospital de tanta força que ela fez tentando peidar nos potes. Eu não tenho mais nada pra falar, mano. Eu não tenho mais nada pra falar. Eu vou embora daqui. E é isso, mano. A minha parte dos Tio Sam dos Reacts foram... Foi feita. E... Eu tô triste, mano. Eu não sei por que eu ainda sou pobre, mano. Acho que eu vou começar a vender a rota, mano. E me passar por uma mina. Eu vou embora daqui. Ah, não. Tô de cueca. Não posso levantar. Tchau. Ah, aquele burro. O ponto de tudo é... Mano, onde as coisas vão parar? A mina é uma empreendedora de sucesso? Pode-se dizer que sim, né, velho? Porque o dinheiro que ela faz é absurdo. Lendo algumas matérias e reportagens, a Stephanie já fez mais de 1 milhão de reais por mês só vendendo os gases. Então imagina aí calcinhas usadas, meias usadas, velas de peido e sutiãs usados que ela vende também. Além, claro, dos potinhos de peido NFT. Tipo... Mano, o quanto que essa mina não faz? Deve ser uma coisa absurda, tá ligado? Ela tá feita na vida. Uma coisa é certeza. Inteligente ela é, só que estranha ela também é vendendo isso. Sem contar que, como foi dito no tio Sandus Fiertes, a mina teve que parar no hospital de tanto que ficou forçando pra peidar nos potes. O que significa que ela tá botando a saúde em risco. E isso, pra mim, é no mínimo doentio, tá ligado? Sem falar, é claro, de quem compra. Porque é tipo, certeza absoluta que quem compra tem algum tipo de problema. Porque ninguém, absolutamente ninguém, em sã consciência vai falar Meu Deus, eu tenho que comprar um pote com peido por mil dólares. Só por comprar assim, tá ligado? Ninguém. Quem compra é doido. Se tu compra ou pensaria em comprar, vai por mim. Então é um esquisito. Isso sim, véi. Mas enfim, eu queria compartilhar pra vocês essa incrível figura da internet. Pra vocês verem que tem doido pra tudo e pra fazer de tudo. E eu queria que vocês me respondessem aí nos comentários o que vocês acharam dela. E se ela realmente é uma forte concorrente da Belly Delphin. O que pra mim ela tá um pouco longe, pra ser sincero, hein? Belly Delphin é a rainha dos gados, mano. Não tem como não. Depois que vocês comentarem aí, com toda certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam e é isso. Valeu, falou e é nóis. Até a próxima. Fui. Beijão. Tio Sam e é isso. Tio Sam e é isso.